O que é o Arif? Não, mas eles quebraram o nariz dele e bateram nele até não querer mais. Coitado. Muito. Ah, sim. Melhoras pra ele. Muito obrigado. Até mais. Eu tô indo, eu tô indo. Criança, cheguei. O Arif foi espancado. O que aconteceu com ele? Não, meu amor. Não aconteceu nada com ele. Vamos lá pra escola. Mas o Yusuf disse que a cara dele ficou horrível. E até quebraram o nariz dele. Vamos, Nissan. Nós temos que ir. Mas quem foi que bateu no Arif? Ninguém bateu nele. Vamos pra escola, meus amores. Vamos andar. Eu vou ver como o Arif tá. Nissan, não faz isso. Sai daí. Sai dessa porta, por favor. Ele ainda tá dormindo. Abre a porta, Arif. Gente, para. Abre, Arif. Eles bateram em você de verdade. Não chorem, crianças. Fiquem calmas. Eu estou bem. Não aconteceu nada demais. Olha, tô sorrindo. Se eu tivesse mal, não ia sorrir. Não é só, Enver. Vai, fala pra eles. Verdade. Se estivesse mal, não estaria sorrindo? Eu tô bem de verdade. Quem foi que te bateu? Porque eu quero me vingar deles. Eu posso bater neles. Não, Duruque. Não pode bater em ninguém, tá bom? E, por sinal, ninguém bateu em mim. Eu tentei separar umas pessoas. Elas estavam brigando no meio da rua e se batendo muito. E eu entrei pra separar, mas eu tô bem. Mas eles te machucaram muito. Muito mesmo. Ah, Nissan, não chora. Vem cá, olha pra mim. Não é tão ruim quanto parece. Lembram dos hematomas que a mãe de vocês tinha? Então eles eram feios. Mas não doíam nada. Cês lembram? Os meus também não. Olha, isso não dói. Toca, não vai doer nada. Eu tô bem. Se der beijo, melhora? Melhorem muito. Assim vai saranar na hora. Eu posso dar? Claro. Pera com isso, Deruki. Tá machucando ele. Chega. Não, não. Não machucou. Não tem problema. O nariz também? O que tem o meu nariz? Tá muito grande. Ah, eu não sabia. Olha só, eu não tinha notado. Não tá doendo? Ah, ah, não. E se eu apertar? O quê? Se eu apertar o nariz, ele volta pro lugar. Não, Deruki. Não é assim que se arruma o nariz. O Arif arruma sozinho. Não se deve... Tocar no nariz dos outros. Está na hora de ir pra escola. Vocês estão atrasados. Então se despeçam do Arif, tá? Até mais tarde, Arif. Até mais. Posso tocar no seu nariz? Ou também não? Claro que pode. Posso apertar? É. Aperta. Tá doendo? Não tá doendo nada. É desse jeito, dói? Não dói nada. Tá bom, tá bom. Já chega. Vem, 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 vem. Pronto, chega. Vamos. Deseja melhoras pro Arif e vamos embora. Vamos. Até mais, Arif. Até mais. Vai, gente. É. Amém. 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 Licença. Pode mostrar um vestido desse no meu tamanho? Claro que eu posso, senhora. Por favor. Já trago pra senhora. Vou te contar uma coisa. Meu papai veio me ver. Ele veio te ver? Sim, ele foi me ver na minha casa. E onde ele tava? Vai saber. Não sei. Bora. Hum. Você pode me devolver o tulumba, por favor? Por quê? É porque foi o meu papai que me deu o tulumba. Olha, eu ainda tava dentro da barriga da minha mamãe quando ele deu. Ele vai ficar triste quando descobrir que eu dei pra você. Mas ele tá lá em casa. Não tem problema. Aceita, pode levar ele pra mim. Pode ser? Pode. Obrigada pelo café. Imagina, foi um prazer. Sim, obrigada. Espera. Deixa que eu abro. Seu Enver, bem-vindo. Muito obrigado, Yelis. Bem-vindo, pai. Obrigado, querida. Eu fiz um pouco de café. O senhor quer que eu te sirva? Não, Yelis. Eu não tô com vontade. Bem-vindo, Enver. Deixou as crianças na escola? Deixei. Deixei. Sim, mas ficaram muito tristes por causa do que aconteceu com o Arif. Ah. Como elas souberam do Arif? Elas ouviram seu Yusuf comentar com o vizinho lá embaixo na porta do prédio. E correram pra ver se o Arif estava bem. Elas viram o Arif daquele jeito? Infelizmente, elas viram. Mas não se preocupa que o Arif contornou a situação e convenceu os dois. Ele disse que tentou separar uma briga e que no processo acabou apanhando-o sem querer. Olha, Bahar. Eu preciso te falar uma coisa. Yelis, você também senta. Agora precisamos falar a verdade. Você está certa, Bahar. Em ter ficado brava, mas não podíamos contar nada por causa da sua saúde. Filha, quero te contar o que aconteceu. Porque todos nós ficamos em pânico. Ninguém sabia o que fazer a respeito porque ficou todo mundo com medo. O Sarp apareceu do nada e pra gente estava morto. Isso pegou todos nós de surpresa. Mas o Sarp chegou junto com muitos problemas. Eu não podia te contar que tive aquele ataque do coração porque fomos perseguidos por homens armados. No hospital, quando estava na terapia intensiva, um homem tentou me matar, tentou me asfixiar. Foi por isso que você teve aquele infarto? Olha, Bahar. O Sarp não está fora de perigo. Se estivesse, tudo seria muito mais fácil. Mas nós também não entendemos o que está acontecendo e ficamos sem saber o que falar. Estamos assustados com tudo isso. Amiga, você não sabe tudo o que eles tiveram que passar. O que eles tiveram que sacrificar. Se você soubesse, não ficaria brava. Tá bom, mas quem são esses homens? Quem são eles? E o Sarp, ele não disse nada? Olha, tudo que for afirmado não é certeza. Não é bom ficar só nas hipóteses. Barrar se o Sarp te disse que ia voltar. Então ele te explica. Eu não gostaria de te confundir ainda mais. Mas quero que saiba... ...que o Sarp chegou cercado de muitos problemas que estão nos afetando. Afetando a todos nós. Olhe o Arif. Olhe para mim. Você precisa... ...pensar nisso com muito cuidado, tá bom? Entendo que ele é o pai das crianças. Mas elas vêm antes dele. E o seu dever é protegê-las de qualquer problema sempre. Apesar de ser pai delas e seu marido. Apesar de ser pai delas e seu marido. Pode parar aqui. Toma. Fica com o troco. Fica com o teu companheiro. Fica com as frases e se desculpa. Feche para ficar para você. Fica com as frases. Alô, Suat? Alô, Serin, tudo bem? Tudo, eu já ia ligar pra você Ia mesmo? É, eu ia Eu preciso te contar uma coisa Você lembra que eu comentei que a Bahar tava saindo com um conhecido nosso? Com o dono de uma cafeteria? É, é esse mesmo Ele acabou de ser sequestrado Minha mãe disse que espancaram o cara Mas que não sabem quem foi que sequestrou ele Também estão vigiando a Bahar Foi você que fez isso? Não, querida Não fui eu Deve ter sido o Nesir que mandou fazer isso Ah, mas não interessa Eu só queria agradecer quem fez isso Mas não tem problema Porque eu só tenho uma coisa na cabeça O que seria? É que eu comprei Um vestido muito lindo pra me produzir, entendeu? Mas eu não Tenho nenhum evento pra usar Eu vou ter que deixar guardado, né? Bom, talvez alguém te convide Pra jantar um dia desses Olha, e pode ser que eu aceite Até mais Até mais Eu vou ter que deixar guardado, né? 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 Alô? Seida, tudo bem? O que está fazendo? Está tudo bem aqui, Jale. Não precisa se preocupar, está tudo certo. Eu busquei o Bora na escola e me apresentei para a professora como você pediu. E como você tinha avisado que eu ia, foi super tranquilo pegar ele. E depois que cheguei com o Bora na escola, fiz um pãozinho na chapa para ele. Ah, que coisa boa. Hoje eu vou conseguir chegar em casa mais cedo, então até logo. Tudo bem, te vejo depois. Ai. Ai. Oi. Terminou de comer, lindo? E gostou do pãozinho na chapa que a Ceida fez para você? Sim, eu adorei. Então, eu sempre vou fazer assim para você. Que bom que você gostou, meu príncipezinho. Bom, agora eu vou pegar toda essa louça, vou levar para a cozinha, vou lavar tudinho. E quando eu terminar, a gente vai brincar um pouquinho junto, combinado? Combinado. Você pode me devolver o tulumba, por favor? É porque foi o meu papai que me deu o tulumba. E aí Amém. Por favor, vovó Inver, não vá embora. Olha, meus amores, prestem muita atenção, tá? Agora eu vou ter que ir. Mas eu vou voltar em breve, tá bom? Vou voltar de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. A titia deve estar com muita saudade deles. É verdade, nós também temos que ficar com ela. Tchau, mãe. Até mais. Tchau, pai. Até mais. Vem, filha. Cuidem bem da mãe de vocês, tá bom? Tá bom. Bom, até a próxima. Obrigado, meu bem. Até a próxima. Vem, gente. É hora de trocar de roupa. É uma competição? Sim. Eu vou contar. Tá bom. Um, dois, três, corre! Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu não consegui passar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, ganhei. Ah, é sempre você que ganha. Mais uma vez? A mamãe chegou. Mamãe! Como você está, meu amor? Bem. Ai, que bom. O que estão fazendo? Brincando de corrida de carrinho. Brincando de corrida de carrinho? Estão se divertindo? Sim. Bem-vinda. Continua brincando, meu amor. Eu quero que você se divirta. Vai lá, vai. Como foi o primeiro dia? Na verdade, muito bom. Você não sabe como a gente se divertiu junto. Bom, como eu te disse no telefone, eu dei um pãozinho na chapa pra ele, ele comeu tudinho. Deixei ele ver um pouquinho de TV, mas só pelo tempo que você falou. Depois a gente ficou brincando até você chegar. Sim, eu também fiz uma sopinha pra vocês. E cozinhei um couve-flor que tinha. Espero que você goste de tudo, porque é tudo coisa bem simples. Seidão, muito obrigada mesmo. Obrigada. Plástico? Seidão? O que é isso? Eu coloquei pra secar e pra usar de novo. Mas quem lava isso pra usar de novo? O que era pra fazer. Mas como assim, Seidão? Era pra jogar no lixo. Mas você não sabe como eu lavei direitinho. Isso é normal. A gente faz essas coisas o tempo todo. Tá bom? Eu sei que você pode comprar mais, mas se usar de novo sempre vai economizar seu dinheiro, né? É assim que você economiza um pouquinho mais. Sim, é claro que sim. Assim eu posso economizar um pouco. Olha, eu vou colocar os pratos que faltaram pra lavar. Ah, então, olha só. Eu acho que se é pra economizar o dinheiro que eu recebo, é bom você saber que a lava-louças usa 11 vezes menos água do que se você lavar toda a louça na mão. Se você quer ajudar a natureza, tem que colocar na lava-louça. E tem que ser direto, sem nem enxar a água e antes. Só coloca nela. Tá falando sério? É verdade, Seidão. Então ela economiza mais? Economiza, acredite. Pensa um pouco nisso, tá bom? E já pode ir embora, eu vou ficar em casa. Ela consome 11 vezes menos água. Não é possível. Então é uma perda de tempo lavar a louça na mão. Ah, já chega, para com isso. Oh, mãe! Oh, Doruk, para. Sua irmã já cansou disso. É que com esse avião, meu papai vai voltar pra cá. Já chega! Chega, me dá o avião. E a gente vai brincar de outra coisa agora, tá bom? Brincar do quê? A gente vai brincar de... De imitar os sons dos animais, tá? Vamos brincar. Você vai tentar imitar uma vaca muito grande com aquelas manchas pretas e brancas. Você imita muito bem. Tá bom, então agora imita um cavalo de corrida. Mas esse cavalo não é só um competidor. Ele é o cavalo mais rápido do mundo. Todo mundo quer cavalgar nele. Pode ser aquele campeão bole? Quem é? Ele é o cavalo que chegou em primeiro lugar e que foi o campeão da corrida. Quem foi que te contou isso, filho? O Arife que me contou. O papai podia me levar pra ver o campeão bole um dia. O papai não vem mais. O quê? É verdade. Ele não gosta da gente. Como você sabe disso? Porque agora ele gosta de outras crianças. Nissan. De onde você tirou isso, filha? Como assim? Não, o papai sempre me amou. Olha, eu sou um ótimo menino. Ele vai voltar, mamãe? Claro que vai. Vem aqui comer sua maçã, meu amor. Oi, meu filho. O que está fazendo? Estou construindo. Que legal. Nós podemos conversar um pouquinho? Podemos. Senta aqui comigo. Você está feliz com a Seida? Sim, eu gosto muito e adoro quando ela cuida de mim. É mesmo? Sim, ela é muito legal comigo. É divertida, a gente brinca bastante e tudo que ela faz de comida é gostoso. E me enche de beijo. Fico muito feliz. E sabe o que eu trouxe pra você hoje? Um livrinho pra você poder colorir. Mamãe, cadê o livro? Aqui, meu amor. Espera um pouco, filho. Que tal você pegar os giz que eu te dei? Vai lá. Coi, 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 coi. Vem cá, filho. Senta aqui comigo. Ai, terminei de lavar. Eu só vou arrumar esses brinquedos e já vou embora. Não precisa. Você já pode ir. Tá bom. Não vai embora. Ah, ah. Não fica assim, tá? Olha, não se preocupa que eu tenho que ir agora, mas já volto amanhã. Tá bom, meu príncipe? Tá bom. Combinado. A gente se vê amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Ah, mas não precisa levantar não. Eu só vou... Sim, eu vou até a porta. Ah, pronto. O Bora sujou um pouquinho o uniforme. Eu coloquei na máquina de lavar. Só pra te avisar, tá? Boa noite. Seida. Espera um pouco. Ah, o que foi? Olha, eu não quero que você volte pra cá amanhã. Por quê? Eu fiz coisa errada? Sim, você fez coisa errada e você sabe que não é pra mentir, não brinca comigo. Vi o que enfiou na sua bolsa. Como você pode fazer uma coisa dessas? É um absurdo você vir aqui e pra mim roubar. Você devia ter vergonha de fazer uma coisa dessas. Toma vergonha nessa cara. Eu peguei alguma coisa da sua casa. Pode olhar na minha bolsa. Eu não roubei nada. Abre, pode abrir. Eu nunca faria uma coisa dessas. Calma, tá bom? Fala baixo. E presta atenção. Eu não quero que o Bora saiba pra não se decepcionar. E presta atenção. Amém. Amém. Mamãe. Oi, filho. A tia Seida vai chegar em casa logo? Ah, sim. Eu vou ficar com ciúmes. Você é meu. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco a Seida volta, tá bom? Daqui a pouco a Seida volta, querido. Agora vai brincar no seu quarto que a mamãe já vai, tá bom? Tá bom. Corre, meu amor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu tenho para ajudar eles? Por favor. Não. Solta isso, Atice. Seu Enver, por favor, entrega isso para eles. Nós não vamos pegar esse dinheiro. Mas ele pode ser útil para as crianças. E é o pai delas que está mandando. E se não for do pai delas? Você tem certeza que esse dinheiro é do pai delas? Seu Enver. Talvez seja dinheiro da sua esposa. Talvez seja até do pai da sua esposa. Eu te garanto que é meu. Esse dinheiro é meu mesmo, seu Enver. Eu não tenho certeza. Mas isso não interessa. As crianças são muito pobres. Isso poderia ajudar. É claro que interessa, Atice. Olha, eu não sei de onde saiu esse dinheiro. Eu não vou levar para a Bahá. Pode entregar sem falar nada. Não precisa falar que fui eu. Ela precisa saber. Ora, eu prometi para a Bahá que não ia mais mentir para ela. Se você decidiu dar o seu dinheiro para sustentar a Bahá, vai ter que fazer isso sozinho. Mas você vai ter que parar de nos usar e ir até lá para isso. Eu posso levar. Já que ninguém aqui quer levar. Hora de ir embora. Eu quero pedir outra coisa. O que você quer pedir? Se vocês permitirem... Eu gostaria de falar com a Sirinha sós. Conversar comigo. Eu não posso deixar isso. Do que você quer falar com a Sirinha agora? Você vai ter que falar o que ia falar para ela aqui na nossa frente. Pode falar. Mas não é nada, pai. Do que a gente vai falar? Você não tem o que falar. É melhor sair agora da minha casa. Eu só vou embora daqui quando você apagar as fotos que tirou. E você vai apagar todas na minha frente agora mesmo.